Um tribunal egípcio absolveu nesta segunda-feira o cidadão irlandês Ibrahim Alaoua, após quatro anos de prisão. Ele foi acusado de participação nos confrontos com policiais em agosto de 2013. Alaoua foi preso no Cairo depois do conflito entre policiais e partidários do então presidente islâmico Mohamed Mursi, deposto em 2013. Os promotores disseram que os confrontos levaram à morte de 44 pessoas. O tribunal absolveu também outros 52 acusados, incluindo três irmãs de Alaoua. A Anistia Internacional disse que o julgamento era extremamente injusto.